Música Sempre quis morar na praia, eu morava no interior de São Paulo Desde criança, sempre falei pros meus pais Eu vou morar na praia, vou morar na praia Música Procurar uma faculdade pra cursar, eu queria fazer educação física E tinha um lance da minha banda também, que tinha uma banda de surf music Morando no interior Falei, meu, eu tenho que conseguir conciliar as duas coisas A faculdade, a música e meu sonho que era o surf Aí eu entrei na internet e achei uma foto lá Cisco Aran administra curso na faculdade ensinando os professores a dar aula de surf Falei, nossa, é lá que eu tenho que ir A gente não esperava que ela fosse uma menina tão aquática assim A gente normalmente acha que o pessoal do interior não tem essa coisa da água Mas foi excelente, foi minha aluna na faculdade É uma excelente atleta Lida muito bem com essa coisa da doação do tempo dela como professora E a gente gosta muito dela Música A música, assim como o surf, representa Toda a minha vida Toda a minha história, toda a minha carreira, tudo que eu busquei Foi tudo em torno da música e do surf Os dois sempre caminharam juntos assim na minha vida Música Hoje a gente faz o surf music com a Bela Runa Que também é o nome de uma filosofia havaiana Que é a filosofia que a gente segue, que é a filosofia Runa E uma está interligada com a outra Música Todos os elementos do mar, né Acho que toda a troca que ela principalmente tem com o oceano Ela traz pra cá E isso influencia muito no nosso modo de pensar Nossa maneira de escrever, de compor E também do ritmo Todas as melodias, elas são influenciadas pela água e pelo sal Com certeza Música Música